Agora é que bora Aqui, mais um choppinho com o capitão Léo, aqui Tintin Tintin Com o doutor José Carlos Padelli O maior organizador aí da banda Tá ajudando junto com a equipe, com o Paulo Barbosa No outro choppinho com o capitão eu tive com o Barbosa Vendo o jogo do Vasco Batemos aquele papo e agora eu peguei já tanto com a camisa Doutor Padelli, faz a chamada aí da banda aí Domingo que vem, dia 24, a partir das 15 horas Você quer se divertir, dar muita risada, encontrar os amigos Aquela galera nervosa da Belco Roxo Vem aí Horário, horário 15 horas, 15 horas Chega mais cedo um pouquinho Não, chega mais cedo que a gente bate papo Dá a longitude, tem muita gente que vem de fora Porque a banda da hoje tem 40 Vai fazer 40 anos Ela é de 1983 Ela é mais nova que o América do Lido Nós dois filhos É um casal de filhos que nós queremos Não, mas os filhos são os mesmos né Os filhos são os mesmos Não, os pais são os mesmos Não, e os filhos também Você é filho da banda e do América Mas aí o... Dá o local ali, é na rua Fala aí É na rua Belford Roxo, entendeu Esse ano nós vamos desfilar pelas ruas do bairro Vai ter um carro de som Vai ter um carro de som Aquela bandinha tradicional com 25 músicos Não pode faltar boca de filhos Não pode, não pode Vai ter rainha, vai ter a corte, né Muita mulher bonita Muita gente bonita Quanto é a camisa? A camisa é 25 reais Vem aqui ó, ó Lida a camisa Tá bonito, tá bonito Esse ano ficou bacana Esse ano ficou bacana É Eu tô desconfiado que o tema desse ano vai ser Jesus no pé da goiabeira É Mas não, né O menino fecha Vai ser O Lula tá preso, babaca Pode ser também Eu tô querendo lançar o João Roberto Kelly Presidente encarregado no Brasil O que que você acha? É isso aí Se a Venezuela tem um presidente encarregado A gente pode botar um Não, eu vou botar ele de assessor do Crivella É Exatamente A assessor do Crivella Vai sair, vai ficar bonito, não vai? Exatamente Vai Léo, Capitaleu Esse Crivella é um design Meus amigos Banda do Arroz, sucesso Banda do Arroz Nossa amizade de mais de 40 anos da Topadelli Os maiores caras que tem aqui Corre atrás, faz tudo Fechou Leva muita pancada porque faz É Quem não faz nem que ninguém acredita Contamos com vocês Aqui, ó Sucesso Sucesso Vai, gente